Vamos lá turminha do terceiro ano para a nossa aula de hoje? Hoje é a nossa aula de ciências, peguem aí o livro de vocês, abram na página 12 e aí vamos finalizarmos o último conteúdo, certo? Que está mostrando aqui, olha, observações e explicações sobre o céu bem rapidinho, o Tia vai explicar e aí depois vamos responder as páginas 13 e 14 do primeiro até o terceiro, nós vamos responder juntos o quarto e o quinto e a página 15, vocês vão responder aí em casa junto com o papai, com a mamãe, o responsável, certo? A tia do reforço, beleza? Então vamos lá, já preparei aí o lápis para ir pausando e respondendo porque vocês já sabem, quando for a tarefa de classe Tia vai revisando com vocês e vou deixando aqui na frente sempre o papelzinho com a resposta e vocês vão pausando e respondendo junto com o Tia, tá bom? Aí na página 12, vamos ver que temos aqui, olha, os primeiros registros celestes, certo? Registrados, né? São datados desde a época dos homens das cavernas porque eram eles que desenhavam, certo? Sobre as rochas, ali, aquelas pinturas rupestres vocês já devem ter estudado sobre pintura rupestre com Tia Gisele e aqui tá mostrando, olha, na página 12 vem aqui uma imagem, olha, do desenho feito em uma rocha que pode estar associado à posição das estrelas e aqui eles desenhavam com o material que eles tinham, né? Então eles lapidavam aquela rocha, né? E faziam ali o seu cotidiano desenhavam ele nas caças, né? No seu dia a dia e também nas suas observações E aqui, olha, nessa página 12 também tem falando um pouco sobre que muitos conhecimentos, né? Vêm graças à curiosidade das pessoas Pois é, que ao longo do tempo foi observando o céu a olho nu mas com o passar do tempo veio a tecnologia, né? E aí a ciência sempre teve início, né? Tem o início com a observação Aí depois vem do início da observação com os astros que eram feitos a olho nu e depois com o passar do tempo foram feitos equipamentos que melhoraram essa observação E aí temos muitos materiais em mãos tanto em livros, tanto na internet acessado às nossas mãos que nós podemos estudar isso facilmente que antigamente não tinha E aí, olha, tá mostrando aqui no nosso livro que um equipamento importante usado na observação do céu foi o telescópio utilizado por Galileu Galilei que permitiu a observação dos satélites do planeta Júpiter Então, Júpiter tem satélites ao redor Então, ele conseguiu observar esses satélites a partir do telescópio E aqui está mostrando, olha, na página 12 O Galileu Galilei Aqui, observando Ele foi um dos maiores nomes da ciência, né? De sua época Nascido na Itália Em 1564 Esse grande cientista se dedicou por vários anos a estudar a matemática e as ciências da natureza Sendo conhecido como o criador do método científico que se trata de um passo a passo de como realizar um estudo científico Então, ele foi um estudioso, certo? Um cientista muito importante pelas suas observações E agora nós vamos responder juntos, certo? Vamos revisar e responder as atividades da página 13 e 14 Tá bom? Vamos lá Use o que aprendeu Analise a imagem a seguir e responda a questão Então, na imagem da página 13 Essa aqui, olha da primeira questão Tá mostrando um céu, não é isso? E esse céu está durante o dia ou a noite Dá pra observar que é o dia, né? Muito bem O céu tá azulzinho Um azul claro As nuvens, né? Bem lindas Dá pra ver o sol aí brilhando bem no meio Podemos observar inúmeras estrelas No céu noturno Durante a noite Você saberia dizer Se existem estrelas No céu Durante o dia também? E aí? Quem falou que sim Acertou Pois é Existem sim Sim Só que A luz do sol Que ela é muito forte Ela ilumina a terra, né? E é Por ela ser tão luminosa Ela não permite Que a gente consiga enxergá-la Enxergar as estrelas, né? Perfeitamente Então Aí vocês vão escrever Na primeira questão Assim, olha Sim Elas continuam lá no céu Mas A intensa luz do sol Que é uma estrela Não nos permite Enxergá-las Ok? Então aí A mesma coisa Foi o que a gente estudou Acho que foi o primeiro assunto Foi na aula ao vivo Que tinha falou, né? Que durante a noite E se a gente Tá na cidade E olhar pro céu, né? A luminosidade Da terra Das lâmpadas Dos postes E tudo mais, né? Faz com que A gente não consiga ver Tantas estrelas no céu Quanto Se a gente estivesse Em uma área rural Num campo Longe da cidade Por quê? Essa iluminação Impede Com que a gente veja Bem Perfeitamente As estrelas A mesma coisa Durante o dia Aí Na segunda questão Tá perguntando assim, olha O céu noturno É cheio de pontos brilhantes Alguns desses pontos Brilhantes, né? Desses pontos Brilham porque Emitem luz própria Que são as estrelas Por exemplo Outros apenas Refletem a luz do sol Classifique cada astro Em luminoso Né? Ou seja Aquele que emite A sua luz própria Luminoso tem a sua luz própria E em iluminado Né? Então você vai escrever Iluminado Para aquele astro, né? Que reflete a luz do sol Então vamos lá E aí Vai organizar aqui O papelzinho Para facilitar Para vocês O primeiro pontinho Está mostrando Que é o satélite Os satélites Eles são o que? São astros, né? E eles são Luminosos Ou iluminados Quem falou Iluminado Acertou Então escreva No primeiro pontinho Iluminado Marte Marte é um planeta E aí? Quem falou Olha Iluminado Acertou Porque imagina Assim o planeta Terra Também não precisaria Da luz do sol, né? Porque ele também Seria um astro de luz Então não Os planetas Eles precisam Da luz do sol Então é iluminado Terceiro ponto O sol Ah, isso está fácil É um astro luminoso Então terceiro pontinho Luminoso Certo? Quarto pontinho A lua A lua A lua que ilumina o céu Durante a noite, né? Mas aí A lua Ela é um satélite Né? Um satélite natural E aí? Ela tem a sua luz própria Ela é iluminosa Ela é luminosa Né? Luminoso É um astro luminoso Ou é iluminado Quem falou iluminado Deixa eu até arrumar aqui Isso Quem falou iluminado Acertou E a estrela As estrelas, né? O sol é uma estrela Os pontinhos brilhantes Que estão lá no céu também Então a estrela É um astro luminoso Então o último é luminoso Então pausa aí E escrevam, tá? Na página 14 Agora Nós vamos responder juntos Certo? Com a ajuda do professor Realize uma pesquisa E responda As questões relacionadas Aos satélites Letra A Qual a utilidade Dos satélites artificiais? Cite 3 Então o Tia Escreveu aqui pra vocês Certo? Vocês vão escrever aí Bem desse jeitinho aqui Que eu fiz uma Um resumo Porque senão a gente ia escrever Muita coisa, né? Um resumo que dê pra entender Pronto Então escrevam aí Eles podem ser Utilizados Para telecomunicação Monitoramento ambiental Monitoramento do clima E etc, né? Então ele pediu Três exemplos Olhem aí Então os satélites Eles foram colocados lá, né? Lá no universo Pelo homem, né? São satélites artificiais Porque é feito pela mão do homem, né? São construídos pela mão do homem Então eles ajudam a nossa convivência Imagina Pra gente falar no telefone Pra gente ter internet A gente precisa de satélites artificiais E aí Na letra B Tem aí, ó O Sputnik É isso aí mesmo Que dia fala inglês Que sonho Só que não Tu já é isso Por favor O Sputnik É que tipo de satélite? Ele é natural Ou é artificial? Vamos ver aqui Deixa a tia pegar aqui O aparelho celular Para Ver Pois é, minha gente Tia já sabe Porque a tia já pesquisou, tá? E a tia já escreveu aqui Mas aí Eu pesquisei aqui A imagem Pra mostrar pra vocês Certo? Esse Sputnik Esse satélite Ele é artificial Escrevam aí Vamos adiantar Esse processo, né? Ele é Letra B Artificial Certo? Artificial Aí Tá dizendo aqui Na pesquisa Que Ele foi o primeiro satélite Artificial Certo? Colocado, né? Posto lá Pela humanidade Certo? Lá no universo Então Ele É um dos satélites Ele foi um dos satélites mais importantes, né? Até porque ele foi o primeiro, né? A ser colocado lá no universo Olha a descrição dele Como é que ele é Qualquer coisa Vocês Colocam o nomezinho aí E Pesquisem, tá? Aí Vocês colocam aí Na letra B Artificial, né? Na letra C Além dos milhares De satélites Artificiais Que existem vários lá no universo Existem também Um satélite natural Na órbita Do nosso planeta Que fica Que gira ao redor Do nosso planeta Que satélite é esse? Ela aparece durante a noite Bem linda Tem quatro fases E aí Quem sabe E quem falou Que é a lua Acertou Então escrevam aí, ó Letra C Lua Então letra A Fica essa resposta Qualquer coisa Vocês pausem aí Letra B Artificial E a letra C Lua Ok? E agora Para a gente concluir Tia vai explicar Rapidinho Para vocês Deixa eu só Tenho organizado aqui Vou explicar Para vocês Esse Para fazer mais E aqui no livro Vem especificando Aqui, olha Que esse bloco De atividades Deve ser realizado, né? Com o apoio Dos responsáveis Aí Em casa Aí A quarta questão Vocês vão responder Certo? Observar as imagens E colocar O que é cada um Vou dar o primeiro Letra A Observando aqui São dois achos aqui Certo? Aí A Terra Ela é o que? Ela é um planeta Certo? Aí Vou dar esse exemplo Dessa letra A A Terra Ela é um planeta A gente já sabe disso, né? E a Lua Ela é um satélite Aí você pode colocar Terra, planeta E Embaixo Lua Ela é um satélite E assim por diante O Sol Ele é o que? Que tipo de astro ele é? Você vai Colocar o nomezinho dele Certo? Notificar ele O Júpiter O que? Que tipo de astro O Júpiter é? É uma estrela? É um planeta? E assim por diante Quinto Explique o que são Planetas Estrelas Os satélites naturais E satélites artificiais Qualquer dúvida Volta um pouco No livro Algumas páginas Que tem aí a resposta Tia Acho mais prático Pesquisar Pode também Pega o celular Pega o tablet Pega aí no computador E pesquisa E vocês coloquem a resposta aí Tá bom? O que importa é responder E a gente Quando a gente pesquisa A gente consegue Obter vários conhecimentos Certo? Aí na página 15 Vocês vão realizar Essa pesquisa aqui Olha Junto com o adulto Faça uma pesquisa Sobre os satélites artificiais E identifique Alguns tipos Que existem Suas finalidades Aí vocês vão colocar aí Vão pesquisar Alguns nomes De satélites artificiais Por exemplo Nós respondemos aqui Sobre a letra B O Sputnik Que é um tipo De satélite artificial Não é isso? E ele foi o primeiro Mas aí vocês podem Pesquisar outros Pelo menos Um ou dois nomes E vai colocar a finalidade Esse satélite Fulano de tal Escreve o nome dele Serve para tal coisa E assim por diante Tá bom? Qualquer dúvida Pergunta Tia E aqui a linha de chegada Se você conseguiu entender Sobre estrelas Sobre planetas E satélites Espero que vocês tenham Aprendido alguma coisa Porque realmente Nessa fase aí De distância Tá um pouco mais difícil Mas aí a gente consegue Passar por essa Tá bom meus amores? Se cuidem Até a próxima aula Amo vocês Tchau